A audiência reuniu funcionários de vários departamentos da Secretaria Municipal da Saúde e foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Cada setor apresentou um balanço das atividades desenvolvidas nos últimos quatro meses. Na vigilância epidemiológica, 9.274 doenças foram notificadas. Doenças como catapora e conjuntivite tiveram um surto neste período. Desde o início do ano, 79 casos de gripe H1N1 foram notificados, com 18 casos positivos e 5 óbitos. Uma situação bastante complicada e trabalhamos muito, notificamos bastante, colhemos muitas amostras e esse foi o resultado final da influência. Nós temos várias campanhas vacinais durante o ano. Na campanha da gripe, que há alguns anos o município não vinha atingindo a cobertura, esse ano nós conseguimos atingir. A campanha da polio ficou abaixo do esperado. A campanha de atualização de cartões, que é o inverso. Quanto menos crianças forem vacinadas, melhor a situação do programa de imunização. E também os surtos que vêm acontecendo, os surtos de varicela. Mas nós temos uma atuação de bloqueio desses surtos a cada ocorrência. Então é assim que vêm acontecendo as ações na vigilância. No centro de controle e zoonoses, o departamento realizou mais de 4 mil orientações por telefone. Para o controle da dengue, o setor visitou 19 mil imóveis e 6.806 nebulizações foram feitas para o bloqueio da doença. Na campanha antirrábica, 20 mil animais foram vacinados. O previsto, no entanto, da zoonoses era imunizar mais de 30 mil animais. Nós estamos achando positivo porque em relação a 2011 e 2012 está tendo uma evolução. A gente espera que com o passar do tempo as pessoas voltem a confiar na vacina e a gente passe a atingir a meta esperada. Terminamos a zona rural agora sexta-feira e a nossa meta inicial era de 3 mil animais. Vamos ver o quanto a gente consegue chegar mais próximo disso. A Secretaria atualmente possui 1.222 funcionários. Nas unidades básicas de saúde, nos últimos quatro meses, 49 mil pacientes foram atendidos. No projeto Saúde sobre Rodas, mais de 2 mil pessoas receberam atendimento. Durante a audiência, a Central de Medicamento informou que três medicamentos ainda estão em falta, mas que estes já foram comprados. O departamento aguarda agora apenas os estoques chegarem. A rede distribui mais de 290 itens para o município. De maio até agosto, 5 milhões de reais em medicamentos foram gastos. Para evitar que o problema com a falta de remédios novamente aconteça na cidade, a coordenadora do setor explica que o pregão feito nas últimas semanas deve garantir o estoque durante um ano. O processo de compra, ele já contempla quantidades para um ano. Então, o pregão é um registro de preço, onde nós vamos solicitando parcelas conforme a necessidade do município. Normalmente é dividido em quatro pedidos no ano, cada um para atender a demanda de mais ou menos três meses, mas as quantidades já estão registradas, onde a Secretaria só emite as solicitações. Quem também prestou contas para audiência foi a vigilância sanitária. No segundo quadrimestre, 458 estabelecimentos foram inspecionados. Foram seis operações judiciais e policiais realizadas, além de sete operações para fiscalizar a lei antifumo e antiálcool. 82 mil reais foram arrecadados com o pagamento de multas e taxas de licenciamento. Todo esse valor arrecadado vai para o Fundo Municipal da Saúde e a Secretaria de Saúde gerencia essa verba arrecadada. Outros departamentos, como Ouvidoria do Sul, SAMU, Central de Ambulância, Setor de Odontologia e a Policlínica também apresentaram balanços. A próxima audiência deve ser realizada em fevereiro de 2014.